6 horas e 41 minutos. Olha, quando eu cheguei hoje aqui na TV, estava um tempinho de chuva. Será que vai chover, hein? Vamos ver a previsão do tempo para esta quarta-feira de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui na capital, mínima 25, máxima 32 graus, pelo menos aí na previsão, sem chuva. Manicoré, mínima 22, máxima 34 graus. Lá em Novo Airão tem chuva, viu? Com trovoadas, mínima 21, máxima 31 graus. E lá em Manacapuru, aqui na região metropolitana, mínima 22 e máxima 32 graus, sem chuva em Manacapuru, viu, Juliano? Que bom, gente. Olha, vamos esperar que o dia de hoje tão especial possa fazer um sol bonito aí, né? Mas se vem a chuva, a gente também agradece. Mas agora mudando um pouquinho de assunto, olha só essa invenção. Um artista plástico amazonense resolveu criar um horóscopo diferente, viu? Ele fez uma versão baré, chamada de horóscopo cabocão, que ele quer descobrir aí o signo amazonês. Olha só na reportagem da Bárbara Mitoso. Saber como vai ser o dia e até qual cor de roupa usar. Há quem acredite na famosa previsão dos signos e não sai de casa sem antes ler o horóscopo. É o caso da Iandra. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu, no caso, eu acredito. Sempre vejo como vai ser o meu dia, como vai ser o meu mês. É sempre bom. Horóscopo significa ver a hora, ou espelho da hora. É um mapa que reflete as posições exatas dos planetas em um determinado momento e fornece informações sobre a personalidade de uma pessoa, além de ditar acontecimentos e tendências. Os primeiros registros apareceram a partir do século VII a.C., quando várias civilizações antigas se dedicavam à observação do céu. Os 12 conjuntos de estrelas formam os signos do zodíaco. Todas as pessoas têm um signo, determinado a partir da data de nascimento. Mas se o horóscopo for personalizado, para a cultura amazonense. É interessante, né? Um horóscopo amazonense, a gente nunca viu, é algo interessante para a gente. Um professor de teatro da Universidade Estadual do Amazonas resolveu desenvolver um horóscopo com animais amazônicos. A ideia surgiu há dois anos, nessa mesma época de mês de junho. Para fazer a festa junina da família, ele quis criar um personagem, só que aí precisava de um adereço. E foi aí que surgiu a ideia do horóscopo cabocão. Eu lembrei que eu tinha lido, tempos atrás, alguém que fez um horóscopo nordestino. Quantos animais lá do Nordeste. Aí eu falei, cara, é isso mesmo, vamos fazer agora um horóscopo aqui, amazonense, né? Tipo lá do Sérgio Freire, do amazonense. Então vamos fazer um horóscopo amazonense, com algumas coisas. Aí os animais, vamos ser os animais, animal de poder. Mas são os animais de poder. E aí eu fui dinamizando essas cartas, né? A partir do zodíaco tradicional. Este ano, o professor resolveu retomar a ideia e postar na internet. As fotos viralizaram. E ele já recebeu até convites para fazer exposição dos desenhos. Entre os signos cabocão estão o cururu, a carapanã, o bodói e o jaraqui. Além de muitos outros. O primeiro projeto que eu tenho para ele, já de imediato, na comercialização desse material, por preços módicos, é transformá-los em espécie de postais. E os 12 signos do horóscopo cabocão em postais coloridos em papel fotográfico e dobráveis. E você aí de casa, gostou da ideia? Quer saber qual signo cabocão é o seu? Basta acessar as redes sociais do professor, ver as fotos, conferir a data de nascimento e descobrir. Olha, aqui no estúdio já tem cururu, põe mesa, rasga mortalha, tem um monte já. Olha, é um assunto bem legal agora. O núcleo de assistência à criança e à família. Em situação de risco, que é o Nasser, que fica lá no bairro Parque 10, promove a campanha Voluntários de Colo. A meta é reunir pessoas que queiram dedicar um pouco do seu tempo, do seu carinho, aos bebês que foram acolhidos pela instituição. Quem conta para a gente aqui nos detalhes da tela da TV em Tempo é a Patrícia de Paula. É isso mesmo, estamos aqui no núcleo de assistência à criança e à família em situação de risco, que é um local que muita gente conhece, que é o Nasser, que fica no bairro do Parque 10. E tem uma campanha tão bonita que está sendo feita por aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai participar. É Doe Colo. Você já pensou ser um doador de colo? E quem vai explicar para a gente essa campanha é exatamente o Klesley, que vai falar para a gente como é que funciona essa campanha. Então, a doação de colo é nada mais do que você vir até nós doar o seu amor. Nós estamos com a casa lotada, nós temos seis bebês, nós estamos com 18 crianças além deles, que precisam muito de amor. E esse colo vai para eles, vai para as nossas crianças maiores e para os nossos adolescentes, que precisam acreditar que apesar de toda a situação que enfrentaram, que existe um futuro todo pela frente, que elas podem mudar o fim dessa história. E fala aqui para a gente o endereço. Nós estamos aqui na Rua 35, no Conjuto Castelo Branco, número 2, próximo ao Céu do Parque 10, no antigo do posto de gasolina. Para você que vai fazer essa doação de colo, é só dar uma passadinha, verificar aqui em relação ao horário, que pode atender e pode falar e possa conviver um pouco mais com essa criança, para que possa combinar o seu horário com o horário também das atividades das crianças que estão aqui no Nasser. Mas o que vale a pena mesmo é você doar o seu colo. Que tal você trazer o seu colo aqui para o Nasser? Com certeza vai deixar uma criança muito mais feliz e muito mais amada também. É verdade. Obrigado pela dica aí, Patrícia de Paula. Levar um pouco de carinho, de amor para essas crianças é muito importante. Mariana. Vamos levar o nosso colo lá, Juliano. Eu conheço o trabalho do Abrigo Nasser, já estive lá por algumas vezes fazendo várias reportagens e tem um trabalho realmente muito bonito. Eu vou mudar de assunto para falar do dia dos namorados, que é hoje, né? Olha só, ontem a gente trouxe dicas de presentes e programações também para esse dia romântico aí com seu amor. Agora, a gente vai falar com quem está solteiro, né? Quer sair aí dessa situação, quer deixar de ser encalhado ou encalhado. Tem gente que até apela para o santo casamenteiro. Eu já apelei, viu? Na barra do meu vestido lá, pedi para ele dar aquela forcinha lá para as minhas amigas e isso tem dado certo. A gente vai ver agora na reportagem como é que tem sido aí essas superstições com o Santo Antônio. Roda aí. Dia dos namorados chegando. E qual mulher solteira não quer arrumar um namorado? Algumas esperam tranquilas o dia em que o amor vai aparecer. Outras apelam para o santo casamenteiro. Foi o que a Aretha fez. Devota do santo, ela pediu um companheiro e assim que foi atendida, começou a deixar uma imagem dele na mesa do escritório para que as amigas roubassem e também conseguissem o amor. Uma tradição católica. Eu não sei se ele vai casar alguém esse ano, né? Mas eu casei, inclusive eu estava vestida de Santo Antônio no meu noivado. Todo mundo que roubasse um Santo Antônio no meu vestido, poderia levar o meu buqueira de Santo Antônio, né? E no vestido tinham sete Santo Antônios pendurados também. Ficou meio engraçado, né? Ninguém entendeu porque eu estava vestido de Santo Antônio, mas eu estava pagando várias promessas, na verdade, para o santo. Santo Antônio ficou conhecido como o santo que ajuda mulheres a conseguirem um marido. Isso porque, quando ele foi elevado a santo, muitas lendas foram surgindo, inclusive de que ele ajudava mulheres humildes a conseguirem o enxoval e o dote para o casamento. Hoje em dia, ele é um dos santos mais populares do Brasil. Mas o Santo Antônio não atende somente as mulheres. Os homens também podem fazer uma prece para conseguir um amor. Nesse exercício, então, nasceu várias experiências de mulheres que conseguiram, por intercessão do santo, então ajudado pelo santo, a encontrar o seu par. Então, isso garantiu em toda a história de que ele é o santo casamenteiro. É aquele que pode colocar os seus problemas que ele consegue alguém. Depois de ter o pedido atendido, o namoro começa. E essa é uma fase importante para, então, dar um passo maior no relacionamento. A partir do namoro, é o se conhecer, o quanto é importante o conhecer, né? Que o namoro é para isso, né? Não é o banal como está aí. O namoro é o se conhecer. Em junho, muitos pedidos são feitos. Isso porque, no Brasil, o dia 12 foi escolhido para comemorar o namoro, por ser véspera do dia do santo. Então, se você ainda está esperando um novo amor, tenha fé que o santo casamenteiro pode atender o seu pedido ainda este ano. E olha, Bárbara, fiz questão de fazer essa matéria aí, porque está tentando engatar um negócio aí. Ainda bem que a gente já desencalhou, né, Ju? É verdade. E olha, é amanhã, né, o dia de Santo Antônio, né? Não, amanhã... É amanhã, né? É amanhã, né? É a minha sobrinha, inclusive, dia de Santo Antônio. Agora me conta, Mário. Você colocou lá na barra do seu vestido? Eu coloquei na barra do meu vestido, porque eu tenho um montão de amigas solteiras. Meninas lindas, olha aí, todas solteiras. Já está dando certo, viu? Que a minha melhor amiga vai casar esse ano. E já que a gente está falando aí do dia dos namorados, Santo Casamenteiro, tem a promoção aqui do 6 Horas, daqui a pouquinho a gente vai dar o resultado. Não esquece, dá tempo de você mandar o seu vídeo ainda, falando por que você deve ser o grande contemplado aí para trazer um dia de beleza para você, para o seu amor e um jantar romântico, né? Um jantar especial do Le Mademoiselle, buffet maravilhoso, open bar, som ao vivo. Tem o Vanderlei Andrade, que é um fofo, sempre está aqui com a gente, a gente adora ele. Tem dia de beleza, né? Para o homem, olha só o corte, barba, limpeza de pele, lá da The Timberland, barbearia. Pronto, agora saiu certo. Não acredito. E o Carol, e a Carol Beauty Center também sempre com a gente, com escova, manicure, maquiagem, para as namoradas ficarem lindas para esse jantar, viu, Ju? É verdade, olha só, a nossa diretora está falando aqui que quem acredita no Santo Antônio dá tempo de fazer promessa até amanhã. Dá tempo. Sendo hoje o dia, dá tempo até amanhã, né? Meu filho, eu tenho 17 anos de TV e todo dia de Santo Antônio a gente faz a matéria, eu comi um pãozinho daquele. Até que deu certo. Que bom, e a gente agora vai falar de comida, né? Vai falar de comida, de festa junina, as festas juninas chegando já aí. E olha, com elas o que mais atrai o público, que são os cardápios de comidas típicas. Eu adoro, viu, gente? Aqui em Manaus, além das tradicionais guloseimas, também tem as comidas amazônicas que ganharam a preferência. Junho é o mês onde muitas pessoas se preparam com adereços como esse, super coloridos, para enfeitar os locais, as festas, e até mesmo compram chapéus para aquelas festas juninas que muita gente gosta de assistir. Mas olha, tem gente que não está muito preocupada com isso, não. Ou até mesmo não pisse a festa. Na verdade, o que eles querem é ficar sentado nas barraquinhas, porque esse mês é o mês de comidas típicas e muita gente aguarda um momento como esse. Quem acha que vamos falar somente do tradicional cardápio junino se engana. Em Manaus, nessa época, o povo gosta mesmo de... Eu gosto muito do vatapá com arroz, né? Eu acho muito indispensável na época da festa junina. Tradicional tacacá, que é indispensável em qualquer festa junina, e um bom salgado aqui, como esse, como quem pode de camarão, que não pode faltar nas nossas festas. A Dunivete vem de tacacá nessa banca da Rua Ramos Ferreira, no centro de Manaus, há mais de 50 anos. Essa barraca tem história, só que a história não é minha, da minha sogra, né? Tudo começou com ela, já tem... Desde a década de 70, né? Então, aí depois dela, de 87 pra cá, que já tem quem ficou tomando de conta, foi eu. Eu e meu marido, o filho dela. Aqui o caldo de tucupi é fervido do tradicional fogareiro com carvão. É porque é tradição da minha sogra, né? Desde quando ela começou, a tradição dela foi com fogareiro, e até hoje a gente permanece com a tradição dela. Tem que ser fogareiro. E o tacacá fica mais gostoso no fogareiro. E olha que nem eu resisti a essa iguaria, que mistura tucupi com jantu, goma e camarão. Nesse mês de São João, além de atender a clientela na bântula, vai ter que dar conta de várias listas de encomendas. Comendo bolo de macaxeira, bolo de milho, tapioca, bolo pôr do doce, bolo pôr de salgado, crocrete, né? Só come quem pode. Aí, comendo tudo da gente, vatapá, caruru. Nesse mês, a partir de amanhã, eu já estou lotada de encomendas. Para quem está pensando em fazer as tradicionais comidas típicas, o mercado oferece diversos produtos, como a famosa tortugueira, e volta de menino que se acusar. E se você não sabe cozinhar, tem problema não. Fica a dica de quem não passa a perreio para comer as delícias das festas juninas. Cada um leva um prato de comida típica, faz a ornamentação e todo mundo se diverte. Ai, gente, eu adoro. O que eu mais gosto na festa junina é o tacacá. Quem que não gosta, né? A gente vai lá para Manaus Moderna falar com a Meia Chapiama, que eu quero saber como é que estão os preços dos ingredientes do tacacá, hein, Meia? Pois é, Mariana, Juliana, olha, antes de entrar no vivo, eu já dei uma caminhada aqui, eu e meu cinegrafista Rui Mendes, para avaliar os preços de alguns ingredientes aí do famoso tacacá, já que ele não pode faltar aí nas festas juninas, que estão acontecendo agora no mês de junho. Eu estou aqui bem em frente a uma barraca onde tem toda a variedade de camarão, que é um dos principais ingredientes do tacacá, e aqui o quilo está custando a 50 reais. Mas também aqui nessa banca tem o famoso tucupi, que também serve como ingrediente para o tacacá, está no valor de 3 reais. Está bem baratinho, né? Então quem quiser incrementar com bastante tucupi, o tacacá, não tem erro. Aqui nessa banca tem todas as variedades de camarões para você que gosta aí, que é um ingrediente bem típico aí também para o vatapá, né? Que também é um prato típico do mês de junho. E tem também o jambu, viu, Mariana? O jambu não fica nesse setor aqui, fica um pouco mais lá para frente, mas a gente caminhou para ver qual o valor em que está o maço do jambu. Está custando a 5 reais o maço do jambu. Então, em média, você vai gastar aí em torno dos 60 reais para fazer aquele panelão de tacacá. Eu gosto bastante, viu, Mariana? Esse é um dos meios que eu mais gosto, por conta dos pratos típicos aí. Então tudo aí você encontra aqui na Feira da Manaus Moderna, no centro da cidade, todos os ingredientes. Não só para o tacacá, que é um dos pratos favoritos aí de toda a população nessas festas juninas, mas também outros pratos típicos, viu? Mariana, eu vou continuar por aqui para levar umas coisinhas lá para a minha casa. Eu ia falar isso, pelo que eu conheço a May, viu, Juliana? Ela já vai trazer a sacolinha aí com o jambu e o camarão já para aproveitar, né? Daqui a pouco a redação está só camarão aqui, cheiro de camarão. Ah, eu adoro, gente, adoro. Olha, eu não posso comer camarão porque eu sou alérgico. Eu não era alérgico, agora só não posso. Eu como por você. Eu deixo. Vamos falar de promoção? Vamos falar de promoção. Olha só, a gente agora vai dar o resultado da promoção. Você que passou a semana toda mandando seu vídeo para cá, a gente vai ter um dia de beleza para o homem, um dia de beleza para a mulher, depois vão se juntar num belo de um jantar. A gente vai ter os números agora para sortear isso? Quase 50 vídeos. Ai, que legal, gente. Obrigada. Olha, vou fazer o seguinte. O pessoal gostou, né, da promoção. Gostou. Vou fazer o seguinte, Davis, um número aí de 1 a 50. 30? Olha, 30. Vamos ver quem que vai levar aí a promoção. Número 30. Bora ver se o Davis vai dar sorte aí. Quem será? Estou louca para ver essa declaração de amor. Quero fazer essa surpresa para o meu esposo, que trabalha como garim, que não tem as condições de fazer uma noite dessa para a gente. Eu tenho oito filhos. Gostaria muito, ficaria muito feliz de passar uma noite agradável dessa com o meu esposo. Como nunca a gente viu a oportunidade, nós não temos condições. Beijo, adoro o programa de vocês. Assisto todos os dias o programa de vocês. Sou fã de todos. Obrigada. Olha que legal. Meu amor, você não tinha condições, porque agora você tem. Olha como Deus é bom, né? Vai proporcionar aí o jantar maravilhoso, vai deixar você ainda mais linda. Muito obrigada por acompanhar a gente. E olha, hoje vai ser aquele dia especial, hein, Ju? É verdade. Olha, vai levar o maridão aí. Falou que o maridão trabalha com o Mugari. Pega o maridão, leva ele lá na Detimberman, vai tratar ele, olha, corte, barba, limpeza de pele, oferecimento da Detimberman. O maridão vai ficar bonito para esse dia tão especial, né, Marina? E você, meu amor, vai lá para a Carol Beauty Center, fazer aquela escova, aquela unha, aquela maquiagem, ficar belíssima para o seu amor e à noite, ir lá no buffet Mademoiselle, para apreciar esse jantar maravilhoso. Ainda vai dar aquela dançadinha, né, com o Wander Leandrade. É isso aí, Wander Leandrade. E olha, vamos para o próximo vídeo agora, vamos saber quem vai ser o grande contemplado. Agora vou pedir para o Júnior. Júnior, de 1 a 50. 19. 19, olha, o Júnior é o nosso cinegrafista, o David também. A gente tem aqui o... Meu Deus, esqueci o nome do Larry. Saiu com o Léo todo dia para a externa e esqueci. Léo, desculpa, tá, Léo? Mas foi sem querer, tá? Vamos agora, de 1 a 30, 30, né? Não, 19. Não, 19. 30 foi o David. Vamos lá, 19. Quem é o 19? Vamos lá. A gente resolveu participar para dar aqui um trato, um trato visual, um trato no cenário, né, fazer a barba, o cabelo, e a mulher fazer as unhas, cabelo e maquiagem. Valeu? Um dos melhores programas de notícia que temos no estado da Amazônia, no horário da manhã. Seis horas de notícia. Ok? Então, Jô. Adoro os nossos telespectadores. Olha aí, nosso telespectador querendo se cuidar. Que coisa maravilhosa, viu? Com certeza, olha só. Olha, a nossa produção vai entrar em contato com vocês, né? Vocês vão ficar atentos aí, porque daqui a pouquinho o telefone vai tocar para a gente combinar direitinho, para vocês terem um dia especial hoje de beleza e mais tarde esse jantar romântico. Que coisa boa, hein, gente? Aproveitem. Muito obrigada pela companhia, sempre aqui no Seis Horas Notícias, por estarem sempre bem informados aí com a gente desde as primeiras horas da manhã, né, Ju? Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Feliz dia. E aí E aí E aí E aí E aí